Fala aí galera, tranquilo? Hoje é o último vídeo da série, né, então quero agradecer a todos vocês aí pela confiança, né, por estar realmente utilizando os métodos, né, eu acompanho cada um e tô vendo que cada um com seu estilo, né, cada um da sua maneira, mas todo mundo utilizando alguma coisinha que vocês aprenderam aqui e eu fico muito feliz por isso, né, agradeço todo mundo aí pelos feedbacks, né, que vocês me mandaram aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e hoje é um vídeo também, claro, muito importante, né, deixei um dos melhores realmente por último, porque pelo menos pra mim ajuda muito, muito mesmo, assim, na questão da monetização, né, ainda sobre a questão da footmarketing, né, se vocês ainda não falaram com eles, podem falar ou também já dei essa dica alguns dias atrás, se vocês quiserem de repente deixar a conta de vocês crescerem mais um pouquinho, também é uma opção válida, mas hoje vocês vão ver que não necessariamente você precisa fazer isso, né, já dei as informações nos últimos vídeos de como você faz a questão das matérias, encurtando o link e tudo mais, pra quem tem mais de 10 mil, coloca lá o link nos stories, pra quem tem menos, tem a opção do link da bio, tem o grupo de WhatsApp e tem a que eu vou mostrar hoje pra vocês, que é o Facebook, eu sei que o Facebook tá já, é um pouco limitado aí, que em comparação com o Twitter e Instagram, né, tá caindo um pouquinho, eu sei que alguns dos meus amigos, inclusive, até alguns já até deletaram o Facebook, porque não usava mais, mas vocês vão ver que o Facebook ainda tem pelo menos uma funcionalidade hoje, se vocês não postam mais com tanta frequência assim, vocês vão ver que ele tem ainda uma funcionalidade que é muito importante, vocês vão ver que pelos números que é assustador, assim, e é bizarro o quanto ajuda, né, vocês vão entender isso na gravação de tela daqui a pouquinho. Então, fiquem com essa última gravação aí, pra colocar em prática mais uma forma de monetização aí pra vocês, e essa é uma das que mais me ajuda, claro que o Instagram, por eu ter um número grande de seguidores, é ainda, lógico, o carro-chefe, a que mais me dá cliques no link, óbvio, mas pra quem tem uma quantidade menor ainda de seguidores, tá começando agora e tal, vocês vão ver que a opção do Facebook é muito válida, mas muito válida, vocês vão entender isso agora na gravação, beleza? Tamo junto, galera, valeu! Então, hoje a gente vai pra onde? Pro Facebook, olha lá, Facebook pra muitos, uma ferramenta já quase sem utilidade, ó, vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer com que ele gere uma renda extra pra vocês aí por conta dos links, ó. Então, vamos lá pro grupo dos publishers do Palmeiras no WhatsApp, copia o link grande, ó, matéria do Mina de hoje, o time do Valencia, da Espanha, fez uma proposta, o Palmeiras pode lucrar em cima, né, com aquela coisa de contrato, né, e a venda futura, enfim. E aí você vem aqui no link, em curto, eu já fiz isso, né, então não vou fazer novamente, mas esse processo eu já mostrei pra vocês como fazer, então eu vou pegar direto o link aqui, ó, Valencia encaminha, compra de Mina, já tem 198 cliques lá no Instagram, eu vou arrastar mais cliques agora no Facebook, então eu copiei o endereço do link, aqui é um outro processo, tá, o processo correto eu já ensinei nos outros vídeos, aqui eu tô só pegando o link já criado, né, isso pode ser feito também, acho que eu não tinha mostrado isso pra vocês ainda, ó, você pega o link aqui. Então o link tá copiado? Maravilha. Você vem aqui no Facebook, e no Facebook, eu acho que muitos de vocês já sabiam, pelo menos a grande maioria, só que eu acho que vocês não tinham relacionado isso a uma prática de divulgação, mas ó, olha o tanto de grupos do Palmeiras que tem, se você não tem nada salvo, imagino eu que não devo até logo de cara, escreve Palmeiras na busca, uma coisa bem simples, aí vai ter tudo, vai ter publicações, vai ter pessoas, e vai ter grupos, tá vendo? Você vem nos grupos, ó, e olha o tanto de grupo que tem do Palmeiras no Facebook, então ó, tem grupo de 88 mil, tem grupo de 21 mil, 1,4 mil, 69 mil, tem grupos de 200, 300 mil pessoas, né, aí alguns você precisa solicitar, eu acho que esse aqui não tô participando, por exemplo, ó, então você vai lá participar do grupo, e tudo mais, ó, já pedi uma solicitação pra participar do grupo, beleza. Participa de um monte de grupo no WhatsApp lá, não vai, não, garanto pra você que não vai te atrapalhar com notificação, com nada, é um grupo que tá ali, você pode entrar quando você quiser, é um grupo privado, né, são 88 mil pessoas, então você vem, escreve algo no que você tá pensando. Você cola, é uma matéria do Mina, né, aí você pode, é, incrementar, ó, galera, vem grana aí, pronto, entendeu? Não precisa, sei lá, aqui eu fui muito pouco criativo, mas você pode escrever o que você quiser aqui, né, ó, confira essa matéria, galera, ó, o Palmeiras pode tá entrando uma renda legal aí por conta do Mina, dêem uma olhada nos valores, publicar, acabou. Então, aqui você divulgou esse link pra cerca de 88 mil pessoas, claro que não todos, nem todos vão ver, obviamente, mas é uma quantidade enorme de pessoas, então finge que cada grupo desse aqui do Palmeiras é uma página no Instagram, e você tá fazendo algo como se fosse os stories, né, então apareceu ali que foi solicitado uma permissão pra postagem e tal, eles vão aceitar, eles sempre aceitam, né, pelo menos a grande maioria dos grupos gostam que o grupo fique movimentado, então vou até postar em mais um aqui, ó. Então, vamos lá, por exemplo, Mina rendendo grana até hoje, pronto, tá vendo? Já tem o link, encurtado, né, importante, no link do Bitly, aqui vai tá um link pra matéria, e beleza, ó, esse aqui eu acho que nem vai precisar de solicitação, imagino, ó, Mina rendendo grana até hoje, olha como aparece aqui, olha como aparece legal, e a galera vai toda clicar, vai comentar, aí se clicar é comentar, lógico, aí vai aparecer uma notificaçãozinha, mas não tem problema nenhum, né, haja vista que vocês vão ganhar até uma graninha em cima, então, pra aumentar o número de clicadas no link, usem o Facebook, eu vou te falar uma coisa que é um segredo importantíssimo, a minha página no Instagram é grande, então, assim, é obviamente que o maior número de cliques tá no Instagram, claro, mas, pra muitos de vocês, que ainda tem uma página um pouco pequena, vocês podem ter certeza absoluta que mais pessoas vão clicar no link de vocês no Facebook aqui do que lá no Instagram, até porque alguns de vocês não tem o rastro pra cima, né, então, é difícil de você colocar, fazer com que a pessoa clique no link, aqui no Instagram é muito mais fácil, né, então, usem essa ferramenta dos grupos do Facebook, beleza? Então, a gente encerra aqui, né, a gente tá sempre à disposição, sempre fui claro isso pra vocês, tô sempre lá no Instagram, no WhatsApp, à disposição de vocês pra qualquer dúvida futura, beleza? Boa sorte a todos, né, qualquer coisa, tamo aí, sempre, espero que utilizem da melhor maneira possível aí, e possam continuar tirando uma graninha extra mensalmente lá no Instagram, beleza? Tamo junto, galera, valeu, sucesso a todos, até mais!